Semig e Copel, qual as duas empresas é melhor para se investir nesse momento? Nós vamos falar um pouco do case dessas empresas, dos dividendos previstos, do preço teto, qual seria a mais barata. Vamos falar do operacional da Copel, a prévia do segundo trimestre foi muito boa também. Deixa o like nesse vídeo, não se esquece de ativar o sininho, né? Se você for inscrito, para você não perder os novos vídeos, tá? Considere também se tornar membro do canal para apoiar vídeos como esse. Mas lembrando que energia aqui é um assunto sério, o maior peso na minha carteira de investimentos. E você pode acompanhar aí o que eu estou fazendo também. A Semig tem foco aí na energia elétrica, né? Então ela atua na geração, na transmissão, na distribuição e no mercado livre de energia. Então o foco de atuação dela é na energia elétrica. Nós já vamos ver os pesos de cada parte aqui. Enquanto ela é uma empresa estatal, né? Focada aí no governo de Minas Gerais. Então ela vai estar vinculada ao risco político de Minas Gerais. Quando a gente olha aqui a Copel, ela também distribui energia, transmite energia, gera energia e comercializa energia. E ela está no governo de Paraná. Então são riscos aí estatais, mas em estados diferentes. Quando a gente olha aqui, ambas as empresas estão num desinvestimento, né? No caso da Semig, ela vem aí focando no seu core business, que é a energia elétrica. E foi fazendo aí os planos de investimentos. E dentre eles está aqui a Gasmig, né? Que é a parte aqui de gás. Ela tem contratos que não está meio que vencendo já, está próximo do fim. Ela pretende aí renovar, tá? E investir para depois fazer algo que eu acho bastante interessante, tá? Que a gente vê que até os resultados estão indo bem. Ela vai fazer o IPO, tá? Vai vender 25% da participação na Gasmig para precificar a companhia. Ou seja, para o mercado ver, né? Parece que tem um valor oculto ali na Gasmig que o pessoal não está vendo. Aí faz esse IPO, o mercado vê o valor de verdade. Ela vai lá e vende o restante fazendo aí perfilando aí uma venda de 49%. Então eu acho uma estratégia bastante interessante de venda. Ela vai vender em duas etapas. Primeiro IPO, todo mundo vê o valor. E depois faz lá o resto da venda muito mais valorizada, né? Muito mais interessante desse jeito assim. Então, hoje ela tem aqui 99,55% aqui da Gasmig, né? E vai vender em breve. Na sequência, ela também tem a Taesa com 21,68%. Ela vai estar vendendo aí outras participações que não é core. Dentre elas, ela alega que a Taesa também faria parte, mas é um ativo que está gerando resultado. Então ela não vai desinvestir nesse momento, mas qualquer hora pode. Eu, na verdade, não acho que seria tão interessante, mas, enfim, ela está focando aqui no seu core business, né? Vamos deixar a empresa atuar aí do jeito que ela achar melhor. Então, a gente vê aqui na parte da Copel, que também tem a parte de gás, vi aqui a Compagás e ela também tende aí a desinvestir aqui, né? Ela tem hoje 51%. E para ser sincero, acho uma pena ela ter como parceira aqui a Mitsugás e a Gaspetro. Só que a Gaspetro acaba de ser comprada, né? Pela Compagás da Cozã. Puxa, ter um parceiro como a Mitsugás, que já é interessante, e ainda mais a Cozã, seria fantástico. Ela poderia o quê? Diminuir a sua participação, né? Já que ela não quer ser aí... Não quer focar... Ela quer focar no seu core. Beleza, mas ela podia diminuir a participação. Enfim, né? Estratégia da empresa. Vamos ver a sequência do que ela faz. Ela recentemente vendeu a Copel Telecom. Achei super interessante essa venda, que não tinha nada a ver com nada mesmo. Nem estava fazendo uma boa participação. Agora, no caso da Compagás, eu acharei que ela poderia diminuir a sua participação, mas não vender tudo. Mas é só a minha opinião, né? Então, a gente vê aqui o foco de cada uma das empresas, em termos de peso, na verdade. A gente tem a CEMIG, né? Na receita. A gente vê que é 8,3% aqui via geração e transmissão e 22,3% na distribuição de energia. Só que não é correto ver assim, porque a receita, as margens são diferentes. A distribuição tem margens menores, também tem investimento muito maior. Só que isso também causa um ponto positivo lá na frente na renovação. O governo acaba renovando para não ter que quitar tudo. Enfim, né? Isso é uma outra história. O fato é que eu gosto de ver o EBITDA. Está 3,0% aqui, então, na distribuição de energia e 3,5% na geração mais transmissão. Ou seja, ela tem aqui... Se a gente for dividir em três fatias, geração, transmissão e distribuição, ela teria mais, então, distribuição de energia, né? Já a Coppel é mais equilibradinha. Somando aqui geração e transmissão, dá aqui, ó, 992 e 388 aqui no EBITDA de distribuição de energia, né? Então, ela tem mais aí... Ela é bem equilibradinha nos três setores, tá? Em termos aí de investimento, é muito mais investimento aqui na CEMIG, na distribuição de energia, porque a tendência, né, do setor já exigir bastante investimento e recentemente está sendo uma tendência ainda maior por toda a transformação que esse setor tende a passar e vale um vídeo à parte para explicar mais, tá? Então, é necessário muito investimento. Ela também vai investir aqui na geração, na transmissão, em outros aqui, né? Então, essa estratégia dela foca muito aí no investimento da distribuição de energia. A Coppel é a mesma coisa. É que nítido o que eu falei, né? Que tem essa tendência de estar investindo mais nesse setor de distribuição, está aumentando para caramba, gera gordo, aumenta ainda mais, até diminuiu nos outros setores. Então, é uma empresa que também está muito aí atentas no setor de distribuição de energia. Então, as duas empresas você vai estar com um certo vínculo aí à distribuição de energia. Quando a gente vê a cotação de Coppel e Semiga, a gente vê de laranjinha que a Coppel, muito tempo aí, meio que estagnada, né? Uma empresa que aí pagava alguns dividendos, né? Mas nada de muito crescimento. E aí, de repente, uma explosão na cotação. Ela já faz aí 400% de 2010, aproximadamente, para cá. Quanto a Semiga, a gente vê o quê? Uma oscilação, né? Sobes e desces bem insanos aqui. E, de repente, também uma explosão, também entregando aí para quase igual, né? A Coppel aí quase 400% nesse período. Só que você vê que o comportamento foi diferente. Por quê? Porque quando a gente vê a Coppel, ela teve aqui uma certa estagnação, né? Nos seus resultados de EBITDA, e depois um crescimento mais acelerado, fica mais nítido aqui no lucro, tá? Tive uma estagnação por anos aqui, e por isso que a cotação ficou meio ali, alga de salchicha, né? Até que, de repente, dispara com os resultados melhorando. Então, por isso que é bom a gente sempre tentar ver para onde vai o lucro da empresa. Então, a gente vê tudo que a empresa está planejando para ver se o lucro vai melhorar ou não. Então, o lucro foi melhorando, a cotação foi subindo, os dividendos foram subindo, tudo fica melhor, né? Já na CEMIG, ela tem mais oscilação, ó, vários sobs e desces aqui, então ela teve um histórico aí bem oscilante, né? Então, olha só, caiu aqui no passado o lucro dela, e aí depois dispara, e a cotação acaba fazendo isso. Quedas e altas, quedas e altas, e agora no passado mais recente, subindo bastante, né? E quando a gente vê o mapa do Dividendo Inteligente, tanto Coppel quanto CEMIG anunciam aqui em abril os dividendos, e também em dezembro. Então, nesse quesito, as duas aí são praticamente a mesma coisa, né? Não tem muita diferença, eventualmente as duas podem anunciar um Dividendo Adicional normal, né? Falando aqui da política de dividendos, a gente vê a Coppel, obviamente, em caso de lucro, ela paga dividendos, e aí tem os cenários via alavancagem. Só que o padrão que ela deve seguir daqui para frente é exatamente esse aqui, o próprio R da empresa já falou, que é a alavancagem entre 1,5% e 2,7%, que nos daria aqui um lucro, então, de 50% aqui do lucro líquido virando dividendos, tá? Essa política aqui padrão que deve seguir a Coppel. Enquanto aqui a CEMIG também pretende pagar 50%, só que não fica tão claro assim, a empresa não falou que vai exatamente seguir este caminho como a Coppel deixou mais claro aqui em própria R falando, tá? Mas de qualquer jeito deve ser o provável. A gente vê aqui, então, o dividendo previsto das duas empresas, a gente tem aqui pela plataforma do AGF+, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para você testar essa plataforma aí, para ver se você gosta, tem muita coisa aqui, preço teto, dividendos, coisa boa, tá? A gente tem aqui, então, o dividendo projetivo, no caso da Coppel, como um dividendo mais padrão, só que a empresa vai acabar superando esse dividendo, né? Mas é sempre bom você pegar, pensar no dividendo mais padrãozinho, tá? A gente vê a Coppel também aí superando, né? O projetivo era 52%, ela já pagou 62%, mas, repito, vamos pensar no mais plausível. Então, vamos falar aqui dos dividendos, né? Mas antes vamos encerrar aqui a comparação, CEMIG e Coppel, ambas aí com desinvestimentos, focando no car business, ambas aí no gás, né? Só que a Coppel pretende vender, não ficou tão nítido exatamente o que ela pretende fazer, enquanto a CEMIG ficou bem legal aí, né? O desinvestimento via 25% aí pelo primeiro, depois chegando aí a 49% logo na sequência, bastante legal isso aqui, não saindo do gás totalmente e vai sair, provavelmente, em algum momento da Taesa também. E falando agora, então, dos dividendos, a gente tem a CEMIG aí no lucro por ação dela, pegando 50% dos dividendos, virando dividendos, a gente teria 8% de yield, demais, vamos seguir aqui o histórico aqui do AGF+, que traçou para a gente, que daria, então, 0,87 centavos, 8% de dividendo, um preço teto de R$14,47, que daria aí uma margem de 34%, enquanto a Coppel, a gente poderia seguir também esse 40% de lucro, que daria um dividendo aí meio incorreto para pensá-lo no longo prazo. Então, qual seria o dividendo mais plausível no meu entendimento? Um lucro aqui acertadinho, né? Tirando aí os não recorrentes e tudo mais, 0,56 centavos, então, 7,9% de dividend yield, 9,25% aqui de preço teto, 32% de margem. Então, você vê aqui que está próximo aqui dos preços teto, tanto a AGF+, com a CEMIG, e eu com a Coppel. Mas, para ver se um ativo está barato ou caro, eu gosto de usar o fluxo de gasto descontado e traçar o preço justo da empresa. E eu não vou trazer aqui a comparação, porque eu não calculei para a CEMIG, né? Quem acompanha o canal ou quem é membro, aí sabe, tem acesso lá aos preços que eu calculo. E lá tem o da Coppel, tá? Tem um certo desconto, mas eu não calculei ainda o da CEMIG. Exige aí bastante cautela, fazer com muita calma, não dá para fazer na correria, tá? Mas é bastante interessante ter aí um preço justo para você seguir. Então, a gente olha aqui no caso da Coppel 3, né? CPL 3 e A6, a gente vê o dividendo menor sendo da CPL 3, só que como ela está mais barata, os yields estão iguais. Então, vai de cada um, né? Entre A6 ou A3. Tá bem nivelado aí. Quanto a CEMIG, obviamente, A4 não tem discussão, fim de papo, né? Então, agora comparando entre Coppel e CEMIG, a gente tem imagens similares, a gente tem dívida, endividamento aqui similar, embora pela EBITDA está um pouquinho maior a Coppel, a gente vê ROI aqui similar, a gente vê a crescimento da receita muito similar, eu não veria o lucro nesse momento, senão fica meio distorcido, tá? Agora vai ver a receita que está muito similar. Então, você vê que as duas empresas estão muito parecidas aqui nos fundamentos também, né? Mas quando a gente olha o PL e o PVP, acaba dando aquela sensação que eu tenho de ver a Coppel um pouquinho mais barata. o PL e o PVP que não leva crescimento, aí não leva algumas questões aí à frente das empresas, leva mais a realidade atual nua e crua, a gente está vendo uma Coppel um pouquinho mais barata, mas é verdade que esse lucro aqui está um pouquinho turbinado, tá? Então, temos que ter esse pequeno a tensão também, mais turbinado aqui que o da CEMIG. De qualquer forma, vamos comparar aqui então o valor intrínseco de GRAND que vai levar em consideração aqui o PL e o PVP. Nessa comparação entre o valor intrínseco de GRAND a gente vai ver então um PVP mais barato aqui na Coppel e também um PL que vai levar um desconto bem maior na Coppel, 156%, enquanto na CEMIG 98%, só que a gente tem um pouco mais daqui de não recorrente na Coppel, né? Então, a gente pode dizer que está bem parecida aqui a situação, mas ainda assim eu diria que talvez um pouquinho mais barata aqui a Coppel, tá? Até mesmo pelo próprio PVP a gente acaba vendo essa foto acontecer, né? Então, as duas empresas estão muito niveladas, vai aí de cada um qual estratégia vai seguir, qual empresa está acreditando mais no futuro. No caso, eu tenho uma leve preferência aqui com a Coppel e eu só conseguiria cravar se eu calculasse aqui o valor justo aqui como eu repito, já falei, né? Da CEMIG para a gente poder comparar. Mas eu sei aí que no caso da Coppel tem um descontinho ainda interessante porque a empresa de energias vocês sabem que eu gosto bastante. Então, na minha opinião eu prefiro levemente a Coppel, mas e você? Qual das duas você prefere? Deixe aí nos comentários para eu saber qual será que leva melhor, hein? Agora, deixando um pouquinho a CEMIG vamos falar então do resultado da operacional aqui da Coppel que é uma bela prévia do que vem pela frente. Nós temos aqui um aumento do número de consumidores, né? Na Coppel em 1,6 onde aumentou o residencial, diminuiu um pouquinho o industrial, mas tem aumentado bastante aqui na parte do livre, né? O comercial aumentou, e o demais aqui caiu um pouquinho, mas quando a gente vê em volume de energia consumida, houve uma redução no residencial por conta do fim do lockdown, o pessoal voltando a trabalhar e tudo mais e no industrial com o aquecimento da economia houve um aumento aqui de 2,9 no consumo, né? Isso aqui é natural, a distribuição de energia acaba sendo impactada aí pelo momento econômico por conta disso. O comercial houve aqui um aumento de 6,9 também é impactado pelo menor momento da economia, enquanto o rural teve uma leve queda e outros aqui um aumento, né? Em relação a isso aqui comparando com o ano passado, tá? Quando a gente compara aqui o semestre também tem um aumento aqui de 3,8 enquanto no ano, no trimestre e contra trimestre 1,7 de aumento aqui no mercado fio e no faturado aqui 0,5 mas aí a gente tem que lembrar também que tem aí a questão do reajuste tarifário que vai trazer maior upside ainda, tá? Maior aumento. Quando a gente olha aqui o restante da empresa a gente vê realmente aumentando 0,6 a copial distribuição em quantidade de consumidores e tal na energia consumida aumentando 3,9 enquanto o copial geração mais FDA mais a Bela Vista aumentando 5,2 um belo de um salto aqui, né? Enquanto o complexo óleo aumentando 27,4 copial mercado livre aumentando 6,3 enquanto aí o total da copial consolidado aumentando 11,1 um belo de um resultado, né? Não houve aí a parte da despacha então não teve aí também o uso das termoelétricas a empresa caso volte a crise é um pouquinho protegida mas ela é melhor para ela quando não tem a crise teve aí um bom resultado operacional aqui a copial vamos ver quando for oficializado aí os números com a receita reajustadinha e tudo mais então belo resultado da copial deixa aí nos comentários se você tem a copial ou a semig um abraço até o próximo valeu o próximo o próximo Obrigado.